E ae, Brasil! Pizza Hut é a pizza que dá um Hut em tudo. E dar um Hut significa entregar muito mais. Muito mais que essa pizzinha. Doze fatias? Justo. Pizza Hut é mais recheadona, mais queijudona e tem original maçapã. Dar um Hut é entregar muito mais quando você chama no app. Dar um Hut é entregar pizza doze fatias por esse preço. Deu vontade, dá um Hut. Deu vontade, dá um Hut.